Música Fala rapaziada aqui é o Frustinho Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês beleza? Então já acompanha esse vídeo até o final se puder deixe o like aí, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo para algum amigo seu, ative todos os sininhos das notificações E aqui no canal temos vídeo para vocês todos os dias sem falta beleza? Então acompanha o vídeo inteiro aí e tamo junto beleza? E bom galera nesse vídeo de hoje eu trago aqui novamente o Nastra do Brasil pra vocês beleza? Esse jogo aí de caminhões brasileiros muito top, hoje eu trago mais informações aqui da próxima atualização do jogo São informações muito top e vale a pena você estar assistindo esse vídeo até o final para estar sabendo de todas as novidades aí beleza? E bom galera as novidades é a seguinte, as novidades são tudo oficial, hoje eu vou estar falando da próxima atualização do jogo né? Já foi confirmada aqui novas novidades para estar chegando aí nessa próxima atualização do game Então você vai estar sabendo de bastante informação aqui nesse vídeo E são informações legais e são informações que eu acho que estava faltando bastante aqui no jogo Nastra do Brasil pra quem não conhece tá galera? É um jogo aí que foi lançado recentemente aí na Play Store O jogo lançado recentemente né? Então o jogo tá na sua versão beta então meio que vem acontecendo né? Vem ocorrendo aí bastantes bugs aí no jogo Então o jogo tá atualizando aí cada vez mais para melhorar E pra você que ainda não baixou o jogo vou estar deixando o link aí na descrição Pra você estar baixando Lembrando que o Nastra do Brasil é uma versão beta Então se acontecer bug com você ela acha que vai ser corrigido beleza? E bom galera nesse vídeo de hoje eu trago aí novidades do Neb né? O Nastra do Brasil Acabou saindo aqui novas informações muito top aqui da próxima atualização do jogo Creio eu que vocês gostam do Nastra do Brasil E vocês vão querer saber dessas novidades aqui Bem top né? Então pra começo eu vou estar jogando essa imagem aí na tela de vocês agora Vocês veem aí a Hyundai HR né velho Olha só que top Nessa imagem aí vocês percebem uma grande novidade E uma parada meio que diferenciada aí nesse caminhão né? Vocês podem estar vendo aí que nessa HR né? Nesse Hyundai HR Tá com meio que um reflexo aí E essa é a grande novidade Para estar chegando aí na próxima atualização do jogo Eles vão estar adicionando um novo sistema de reflexo nos veículos né? Estão adicionando aí o sistema de reflexo na cabine dos caminhões aí Olha só que bacana Vou estar lendo aqui a legenda que tá aqui beleza? Ó abre aspas né? Adicionamos reflexo no veículo Os reflexos serão opcionais e serão ativos ou desativados né? Na oficina do jogo Naquela oficinazinha lá que tem no jogo Fecha aspas Vocês viram aí essa grande novidade agora Que vai estar chegando aí na próxima atualização do jogo É o sistema de reflexo Claro que faltava no jogo Mas como eu já falei O jogo era uma versão beta Então meio que É uma versão beta Então não vem muita coisa Só que dessa vez Eles vão estar adicionando esse sistema muito top aí De reflexo no veículo né? Olha só que bacana Ficou bem top Parece estar bem top né? Vocês viram aí que vai ser opcional Ou você ativa ou você não Ou você ativa né? Se você quiser Ou você vai lá na oficina e desativa né? Tipo assim Você vai ativar na oficina Ou quando você não quiser mais usar Você vai lá E desativa na oficina do jogo Achei bem bacana isso aí E tem meio que uma data aqui galera Para estar saindo aí A atualização na Estrada do Brasil Abre aspas Até a quarta-feira Devemos publicar uma nova atualização Com melhorias na física E novas funções Fecha aspas Você vira aqui né galera Que já tem E com a data né? Aqui para estar saindo Essa próxima atualização Até a quarta-feira né? Que eu estou vendo aqui Até a quarta-feira Eles vão estar publicando aí Essa nova atualização aí Com melhorias né? Na física do jogo E novas funções Temos aqui né? Meio que uma data aí garantida Então galera Comentem aí o que vocês acharam Desse sistema de reflexo Como já disse Já tem uma data aqui Para essa próxima atualização Está saindo No caso é na quarta-feira aí Vai vir melhorias na física E novas funções Então Tá muito top Comentem aí o que vocês acharam aí Desse sistema de reflexo Comentem aí o que vocês acharam Beleza? Vamos chegando ao fim De mais um vídeo Então deixe seu like aí Se inscreva aqui no canal Compartilhe esse vídeo Para algum amigo seu Ative todos os sininhos Das notificações E tamo junto Beleza? Então é isso aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri